Olá, meu nome é Valéria, eu trabalho na DAP, na Divisão de Atendimento Psicopedagógico da Prefeitura de São Vicente. E eu vim aqui trazer sugestão de jogos para a família trabalhar com as crianças. Esse jogo de hoje vai ser os antônimos. Primeiro eu vou mostrar para vocês o material que precisa, ok? Pode ser folha de sulfite ou cartolina. Eu vou utilizar a cartolina, mas se não tiver, pode ser a sulfite. Borracha, lápis, escrever lápis de cor, régua e depois tesouro. Vamos lá? A cartolina, o ópule de sulfite, régua, borracha e o lápis. Os retângulos serão de 10 centímetros por 5. Vamos dividi-lo ao meio, com pontilhado. Antônimos são palavras contrárias que nós vamos falar para as crianças. Então, por exemplo, vamos fazer bonito, vamos escrever aqui. bonito, depois vamos passar o lápis de cor. E aqui nós podemos fazer alto. Por quê? Porque vai ser um jogo de dominó. Eles vão juntar os pedacinhos. Aqui nós vamos fazer feio e baixo, ok? Sempre perguntando para as crianças a diferença, o antônimo de alto, aí vai escrevendo baixo. E assim nós vamos fazendo todos os outros. depois de confeccionado, feito todas as palavrinhas, agora vou dar sugestões das palavras, ok? Vamos dizer que já estejam todos divididas as pecinhas entre as crianças e os responsáveis. Então, eu vou mostrar agora as palavras de sugestão, ok? Largo, estreito, dia, noite, frio, calor, lua, sol, encaixa aqui, só que eu só vou virar para vocês verem. Mal, bom, limpo, sujo, feio, bonito. E aqui tem o pequeno que nós podemos continuar grande e as outras palavrinhas, caso a criança queira continuar. Lembrando que o antônimo são palavras contrárias, diferente dos sinônimos que são iguais. Sinônimo, bonito, belo. Antônimo, bonito, feio. Esta é mais uma sugestão da DAP. Obrigada.